A Liga dos Campeões que é sempre difícil e com a equipa difícil e no fundo acaba por também ser isto os jogadores acabam por acrescentar o seu valor individual àquilo que é o valor do coletivo portanto temos jogadores dessa qualidade, o Miltro fez estes golos no fundo ele também está lá naquela posição um bocadinho a nós a contarmos com isso e ficamos muito contentes naturalmente quando ganhamos acima de tudo